E a greve dos agentes de saúde de Campo Grande, ela completa uma semana hoje e não tem previsão de acabar. Sem negociação, a Prefeitura já estuda a possibilidade de contratação temporária de profissionais para substituir os que estão parados. Outra medida adotada que deve passar a valer a partir de segunda-feira é que a administração municipal vai contar com o reforço de 100 militares do Exército no combate à dengue dentro da cidade. Uma reunião entre o comando de greve e a Prefeitura estava marcada para ontem, mas o prefeito informou antecipadamente que não compareceria. Em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira, Nelsinho disse que não negocia enquanto a greve continuar. A nota ainda esclarece a liminar do Tribunal de Justiça, que considera o movimento ilegal e abusivo. O TJ levou em consideração a época em que a paralisação foi deflagrada, quando o combate à dengue se faz mais necessário por conta das chuvas. Campo Grande tem cerca de 900 agentes de saúde, apenas 240 continuam no trabalho. Com a ausência do prefeito Nelson Traz de Filho na reunião marcada para ontem, os agentes de saúde mudaram o foco da greve. A conversa agora é com os moradores de Campo Grande. Os grevistas vão às ruas colher assinaturas de pessoas que apoiam a paralisação. A categoria, que trabalha a 40 horas semanais e eventualmente aos sábados e domingos, reivindica um salário base de no mínimo 2 mil reais. Hoje um agente recebe 700 reais para atuar no combate a doenças como dengue e leishmaniose. A prefeitura de Campo Grande afirmou por meio da assessoria de comunicação que o posicionamento de só negociar com os agentes de saúde após o retorno ao trabalho continua. A Secretaria Municipal de Saúde informou que mantém um monitoramento da situação do combate à dengue aqui na cidade.